Eu sei que muitos jogadores gostam de ver aí a criação de conteúdo de checklist, aquele bate-papo já mais resumido de todos os personagens e eu pretendo trazer esse conteúdo ainda pra vocês, porém, eu sei que muitos jogadores já devem ter visto aí a checklist do Pride e eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre essa checklist, o que que eu concordo, o que que eu não concordo e nos próximos dias eu posto a minha checklist do que que eu acho mais interessante, inclusive já pincelando aí a 1.1, né? Há tantas de si, quando a Xangli trabalhando aí um pouquinho nas especulações por enquanto vamos fechar aqui a 1.1 e conferir o que que o Padua recomenda pra gente na checklist deles então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji o Infering Waves ele separa aqui em DPS, híbridos e apoiadores, né? ou suportes, inclusive na minha checklist eu vou colocar outras características aqui também de definições mas bora lá, ele separa aqui em três categorias, né? então a pior personagem eleito por eles é a Taut eu li o kit skill dela, não me agradou muito também li no caso, joguei no teste do Banner com ela a gameplay dela achei um pouquinho lento não curti tanto também, pra falar a verdade porém, o que mais pesa na Taut aqui eu não sei nem se pronuncia o nome dela pra falar a verdade desse jeito é sinergia com ninguém ninguém tem assim um alto dano, um combo com ressonância, né? que seria aí a skill dos personagens então a ausência de ter uns personagens que como com ela deixa ela ali embaixo e avaliando mais sobre a Shang-Li e a G-C acredito que nenhuma das duas também trabalha nessa vibe também e ela deve permanecer assim bem malquista no game até lançarem um personagem focado no dano em ressonância, tá certo? então por isso que ela tá aqui porque meio que ela não comba com ninguém a gameplay dela já é uma gameplay um pouquinho lento e a gente quer é dano rápido também até mesmo pro nosso sub-TPS então até que concordo não consegui encontrar ainda nada de interessante assim nela pra falar a verdade falava, nossa, isso aqui chama bastante atenção além da sinergia que hoje não existe com nenhum personagem do game top tier, né? então, fechou aqui no T2 deles eu colocaria a Chintia aqui, ó não sei como pronunciar o nome dela até aqui embaixo no T3 eu tenho até um vídeo eu nem, acho que eu nem vou postar de três motivos pra investir nela mas o mais reclamei dela do que falei das qualidades dela ela pode melhorar na 1.1 isso eu vou citar na mente elite, né? que é por causa da Shang-Chi poderá bufar ela mas a gameplay dela é um pouquinho exótica então eu deixaria ela inclusive no T3 referente a personagens pistoleiros por exemplo eu acho ela a pior então, quando a gente tem aqui eu não acho que ela estaria na mesma classificação que o 1 e o 1A de 1, quer dizer e o alto porque eles tem sinergia com outros personagens ela não tem sinergia com ninguém, praticamente assim de personagens T5 que normalmente os 4 estrelas a maioria das vezes são suportes de personagens T5 e devido a isso pelo menos a 1.0 ela é uma personagem que pra mim tá junto com a... com a Taut tá, a Taut ela é pior é pior mas ela não tá muito diferente da Xixia o nosso Lian também não curte muito a gameplay dele né, mas eu acho que ele poderia tá um pouquinho melhor no quesito dano aqui também como se fosse um T1 não acho que ele ficaria aqui no T2 ele é jogável tem alta quantidade de dano em pouco tempo também e isso favorece eu gosto até que a gameplay dele é legal só que não acho que ele deveria ficar aqui no T2 falando assim em T2 eu acho que não deveria existir o T2 acho que todo mundo aqui subiria é, pra começar o alto eu acho ele um personagem bem interessante como um sub DPS e um buffer de personagens de vento atualmente nós temos o Dian que dá aquela favorecida muito legal pro alto obviamente ele não é o melhor combo mas por exemplo tem o Mortefe tem o Dian e tal mas o Mortefe não valoriza por exemplo a nossa amiguinha aqui ó a Yanyan e o Mortefe já valoriza então pra você fazer uma build mono-vento você já consegue e é por isso que eu acho que ele é um pouquinho mais interessante fora que ele não toma muito dano né porque a gameplay dele é bem legal de tomar dano e o nosso Yung ele também recebeu um buffer graças a Yilin que chegou ele é o que mais aproveita aí dos buffs da Yilin é ele mais que o Calcharo o Calcharo vence por no conjunto todo ter um DPS melhor do que o Yung só que referente ao buffer que a Yilin aplica nele que é o buffer do Supremo e o buffer também do dano no kit todo de elétrico o nosso Yung ele é um personagem muito mais interessante então eu subiria aqui esse tier pra falar a verdade tá certo outra coisa que prejudica aqui o Yung é falta de personagem que tem sinergia com ele buffo e gelo então esse aí tem um probleminha no Yung aí também talvez eu deixaria ele aqui no T2 ele é o único T2 esses dois aqui eu subiria para o T1 temos aqui o Prota o errante de luz e no caso ele é um personagem que recebe aí uns buffs bem legal então ele é um personagem ok né eu acho ele o personagem ok como se fosse também a nossa Danjin que também é um personagem ok tem um dano bem legal um dano bem rápido e ainda buffa personagens do seu elemento destruição e isso aí é legal porque a gente tem personagens hoje do Top T igual é o Prota né da destruição também ao contrário do Prota espectro então eu gosto da gameplay dela é uma gameplay um pouquinho perigosa né você precisa ir muitas vezes do curandeiro eu cheguei a upar minha eu usei ela bastante com a Danjin e no caso por ela ter essa deficiência de ter uma gameplay mais difícil eu diria que ela está mais ou menos no nível de facilidade compensa a facilidade aqui do nosso errante de espectro tá ok a Baizi ela é um personagem bem legal bem simples obviamente ela compete com uma personagem top tier no game que é a Verina com uma segunda curandeira ela faz aí o seu bom trabalho até deixaria ela aqui deixaria ela aqui também um T1 já seria uma boa opção agora a Yan Yan eu subiria ela porque que eu subiria a Yan Yan que a Yan Yan ela é muito mais eclética ela cabe com qualquer personagem embora ela não tenha um kit skill tão legal assim mas o fato de você ah eu tenho o Dian eu tenho o Aini eu tenho o Kouchar eu tenho a nossa amiguinha que esqueci o nome dela em core sabe qualquer outro personagem que voltar a chegar por exemplo e talvez não tenha uma sinergia tão OP a Yan Yan também vai servir por ela ser eclética demais eu diria que ela poderia ser uma personagem apoiadora só que eu colocaria ela de híbrido colocaria ela como DPS e também como uma suporte tá certo e valorizar principalmente personagens de supremo acho ela uma suporte bem interessante aí também não é uma das melhores mas ela quebra o galho para qualquer equipe né então isso aí essa versatilidade dela me chama bastante atenção subindo aqui para o T5 então temos aqui o Coucharo a Encore e o Prota e eu falo para vocês que esses três é muito bom realmente o Prota aqui da destruição ele chama bastante atenção tem um bom DPS diga-se de passagem a Encore também tem um bom DPS sabendo jogar com ela que tem que sair de campo na hora que você vai usar seu ataque carregado é bem legal ela usa ataques à distância o Coucharo tem aquele lance de ficar né tipo você vai perdendo dano para esquivar na hora que você está lá usando seu ataque com o Supremo isso aí incomoda um pouquinho mais do que da Encore porque ele tem essa dificuldade né que a Encore por ficar mais distante ela fica menos vulnerável que o Coucharo porém o Coucharo tem um combo muito mais da hora que é com a E-Lin e devido a E-Lin estar aqui no game a partir do pressuposto que todos os personagens aqui estão disponíveis o combo E-Lin com o Coucharo deixa ele também mais na frente aqui tá certo? ela está em core ainda né tem um combo aqui da Sanhua e é isso mas ela vai dar uma melhorada aí também na 1.1 com a Shang-Li né então continuando aqui referente aos suportes né os sub-DPS o Mortefe ele só está aqui praticamente por causa do Dian porque lembra que eu falei aqui da Yian-Yian que ela poderia ser melhor porque ela combo com vários personagens se você não tem o Dian o Mortefe não serve para nada então meio que o Mortefe ele tem um combo muito da hora com o Dian mas ele só está aqui por causa do Dian isso faz ele ter um combo muito forte mas ser menos versátil na sua conta e também a Sanhua por exemplo é bem mais versátil né ela comba aí por exemplo com o Coucharo comba com o nosso a nossa Encore Sanhua também só fica com dois combinhos aqui também fechou? agora os T0 obviamente eu concordo super também né afinal de contas são banners limitado normalmente é para eles serem mais quebrados que os personagens normais me chama bastante atenção aqui o Dian devido ao ataque em área dele para limpar ondas de inimigo fazer os conteúdos da endgame é bem show a nossa amiguinha aqui híbrida a Inin também ela é bem show ela tem esse ataque de causar dano fora de campo que se você somar o DPS dela não fica atrás de um DPS principal então até mesmo ela como uma sub DPS ela pode ter um dano igual o DPS principal devido ao tanto de dano que ela causa fora de campo também curte demais a gameplay dela e a Verina por falta de concorrência porque só temos a base de 4 estrelas e por não ter um outro personagem limitado de sustain ela fica como unânime também e fora que o kit dela é bem quebradinho porque ela ainda bufa o dano dos aliados se tornando uma personagem bem versátil tanto para curar quanto também para dar uma bonificação de dano da sua equipe então eu curti demais aí a Verina eu espero que outros suportes sustentes dão um buff de dano para não tirar essa moral que a Verina tem se tem buffs dá alguma outra forma de dano de outros buffs que não seja aí da Verina vamos ver se eles vão manter também a variedade de criatividade nos kick skills dos próximos personagens embora tem muita coisa ainda para explorar principalmente muda elemental que não foram explorados aqui praticamente três elementos até agora destruição vento e também elétrico eu pulei a Janshin a Janshin até que concordo com ela aqui no segundo lugar atrás da Verina e na frente da Baizi eu upei a minha Janshin eu estou usando ela menos agora que eu finalmente peguei a Verina depois de duas semanas mas a Janshin eu gostei demais de usar ela com o Calcharo Saca porque o Calcharo toma muito dano usava ela na minha primeira equipe era Calcharo e Janshin e a nossa Danji com a nossa Janshin nossa que tanto de nome né bem parecido e ela é uma personagem bem legal esse negócio de agrupar a equipe até que não é o principal foco mas é porque ela entra em campo causa um dano meio me assim em ar depois você pode ficar tomando dano atacar com seus personagens que são mais difíceis de jogar que tomam bastante dano e você vai ter aquele escudo bem grande e também vai ter aquela recuperação de vida também então é uma gameplay bem legal o que me incomoda nela é apenas conteúdo que tem tempo que ela demora muito tempo fazendo aquele círculo dela que foi uma das coisas que eu reclamei na minha análise de primeiras impressões aqui da Janshin e isso me incomoda bastante mas ela tem um buffer de supremo também então era uma estratégia que eu usava com a Janshin não é aquela coisa uau assim com o Calcharo mas como eu disse para vocês depois eu ficava igual um Berserk atacando assim com o Calcharo e nem ligando se eu estava tomando dano porque o escudo que ela dá para os aliados é muito alto fora escudo mais vida recuperação de vida no geral eu não faria grandes alterações como vocês puderam ver talvez um personagem subia um tier ou descia um tier aqui é aquela coisa que mudaria muito o impacto mas eu vejo que o Yanwu não foi visto com a chegada da E-Lin talvez por ele ser 4 estrelas e a galera menos prezou ele também porque um jogador que tem E-Lin mas não tem o Calcharo fica um combo legal aqui com o nosso Yanwu então vale a pena pensar desta forma de uma build mono-elétrico também que ele poderia ser um combo legal mas quem tem o Calcharo obviamente vai descartar o Yanwu a menos que queira fazer uma equipe de 3 DPS do mesmo elemento mas essa é a tier list do Pride e aí vocês concordam com ela ou não concordam obviamente aqui eles tem uma forma de analisar e colocaram desta forma tem uma outra forma de analisar e por isso eu subi e desci alguns personagens como eu argumentei aqui mas eu pretendo trazer usando aqui o site em breve para vocês a minha tier list a minha experiência com cada personagem aqui eu que tive a oportunidade de jogar já com todos praticamente talvez um só que eu que eu menos joguei a tal que eu só joguei ela no modo de teste mas os demais personagens tive bastante tempo aí para jogar com eles mas aí eu gostaria de saber de vocês o que que vocês também alteraram aqui ou vocês concordam 100% com a tier list do Pride comenta aí e em breve a gente vai bater papo sobre a minha experiência aqui do game e as minhas especulações da GC e da Chang'e também vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí Tchau, tchau.